Amém 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 Carregou de uma mala de rodinha? Eu não entendi se assim, mas foi logo na frente. Ele estava estirado no chão e ficou muito bem com você. E a Félix, sabe o que aconteceu? Que foi acidente, que passava? Não sei não, mas eu cheguei a estar na computadora lá e não entendi nada não.